As vezes num barco ou na beira da praia Converso com o mar Falamos de coisas da vida Que de quando em quando me fazem pensar Lhe digo e pergunto o que quero E espero que ele me responda E assim, eis que de quando em quando as respostas Vem em ondas, em ondas Tem dias que o mar é tão manso Que nele eu descanso Meus vãos pensamentos Os lanço em seu leve balanço Que me acalma a alma no mesmo momento Se é tempo de vento e tormentas Ele vem me lembrar Quando a espuma arrebenta Que é benta A água do mar Pra quem souber respeitar O mar ouve tudo o que falo Trocamos segredos De ver a amizade De ver a amizade Longe do mar Eu me calo Escuto conchas Sinto saudades O mar Ouve tudo o que falo Trocamos segredos De ver a amizade Longe do mar Longe do mar Eu me calo Escuto conchas Sinto saudades Às vezes num barco Ou na beira da praia Converso com o mar Longe do mar Escuta conchas Tem dias que o mar é tão manso Que nele eu descanso Meus vãos pensamentos Os lanço em seu leve balanço Que me acalma a alma no mesmo momento Se é tempo de vento e tormentas Ele vem me lembrar Quando a espuma arrebenta Que é benta a água do mar Pra quem souber respeitar O mar ouve tudo o que falo Trocamos segredos de ver a amizade Longe do mar eu me calo Escuto conchas, sinto saudades O mar ouve tudo o que falo Trocamos segredos de ver a amizade Longe do mar eu me calo Escuto conchas, sinto saudades Às vezes num barco ou na beira da praia Converso com o mar Converso com o mar Longe do mar eu me calo Tchau, 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 tchau